Fala família, tudo bom? Vou responder aqui a pergunta que veio aqui do... direto do vídeo do canal Do Halley Moronari Ah, eu não sei se é... Enfim, eu não tô conseguindo identificar seu nome, tá? Halley, peço desculpas É o Halley E aí ele pergunta aqui o seguinte Chico, sou inscrito do seu canal no YouTube Me chamo John Halley Ah, sim, John Sou instrutor de autoescola E uso a moto no meu dia a dia Gosto das médias cilindradas Ele fala das 300 Ele diz aqui, ele continua aqui dizendo que ele tem... Ele teve uma Teneré 250 até o final do ano passado e vendeu Agora estou a fim de comprar outra Mas não a Teneré Estou olhando a Versys X300 e a BMW G310GS Sendo que a Kawasaki infelizmente não tem concessionária aqui no meu estado Assim dificultando a questão de peças e compra A mais próxima, ele diz a concessionária mais próxima Fica a 1500 km da minha cidade Já a BMW temos aqui na cidade facilitando e dando um ótimo suporte aos proprietários de motos da BMW Gostaria de saber qual você me aconselharia desses dois modelos Sendo o meu uso praticamente 90% urbano Para trabalho e igreja E 10% viagens Gostaria que fizesse um vídeo Ele diz que gosta do canal Que ele acompanha minhas dicas aqui no canal Obrigado, fica com Deus John, Halley Achei sua pergunta interessante Porque são duas motos que eu ainda não fiz um comparativo E eu tenho uma opinião bem certa sobre essas duas motos Vamos lá Só lembrando pessoal Agora ainda nesse mês A gente vai tentar Vamos ver se rola Até o dia de gravação Estamos gravando dia 22 Falta muito pouco para a MT-07 ser rifada Esse vídeo provavelmente vai na semana que vem Eu espero que a MT já esteja aí A meta já tenha sido batida Para a gente sortear essa moto Mas de qualquer forma Acompanhe as minhas rifas lá no canal Lá no site ChicoCepulveda.com.br Vou estar rifando um monte de moto Literalmente Várias motos Estou pensando aí se eu vou rifar essa bandidinha Estou na dúvida O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários Vamos lá? Toca! Tchau! John, é o seguinte Eu não vou falar de dados técnicos Dessas duas motos Porque aqui tem alguns vídeos Que eu já falei Desses modelos Então para a gente Tentar agilizar E escorrer Eu vou colocar de qualquer forma A ficha técnica dessas motos Aqui na descrição Para quem tiver dúvida Mas eu não vou Eu não vou falar A ficha técnica aqui Porque são motos equivalentes A sua situação Realmente é um pouco complicada Porque Já lhe adiantando Eu vou lhe indicar A Versys X300 Das duas É a mais adequada Tá? Mesmo que ela seja Uma moto Que tenha um motor Girador Um motor que Ele entrega o torque E a cavalaria Em altas rotações E ela não seja Uma moto Muito adequada Para o uso urbano Por isso mesmo Eu indico A Versys X300 Tá? Já adiantando E a gente chegando ao ponto E os meus argumentos São os seguintes Você vai ter uma moto aí Pelo mesmo preço De uma BMW Você vai ter uma moto superior E aí É o problema da BMW Você tem aí Uma moto muito cara E que Acaba não oferecendo A mesma qualidade de moto E aí Eu Não digo de acabamento Nem de Eu vou até trocar essa palavra Não é qualidade Mas ela não oferece Os mesmos atributos E as mesmas vantagens Que a Versys X300 Até porque Ambas são equivalentes Bem equivalentes mesmo São duas motos Que tem É Um acabamento primoroso É Qualidade nos materiais Empregados As duas tem Embreagem deslizante É Conforto Panel completo Mas o que pega É o seguinte Motor E aí eu não estou nem falando De cavalaria ou torque Mas a Versys X300 Tem um motor bicilíndrico Isso faz uma diferença Tremenda cara Principalmente Na questão das vibrações Tá? E o motor mais elástico Então No caso de você Querer fazer uma viagem Eu sei que você não Vai rodar muito Em viagem Mas você tem uma moto aí Com uma proposta Muito mais Interessante Para uma viagem Para um passeio Do que A G310GS Mas Pelo fato Da G310GS Ser uma moto Monocilíndrica Ela acaba sendo Mais econômica Então Aí eu vou deixar Pelo seu Você que vai dizer Tá? Entre as duas Eu particularmente Eu ficaria com a Versys X300 Tá? É uma moto que vai Dar muito mais Vai entregar muito mais Motor Motor muito mais elástico Motor muito mais interessante Mais divertido É... Pelo mesmo preço Tá? Então ambas Na faixa aí Dos R$24.000 Eu vou arredondar R$24.000 R$25.000 Porque você vai pagar aí Frete O ágil Da concessionária Lá 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 Né? Todo lá 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 Que as concessionárias fazem E você vai acabar pagando aí Preço equivalente Tanto que você Provavelmente Você fez a pesquisa Você viu que ambas as motos Tomam a mesma faixa de preço Aí você tem um complicador Né? Complicador 1.500 km de distância Uma concessionária Pra outra Isso é um complicadorzão Porque Na minha opinião A Versys é muito melhor Do que a G310GS É muito melhor De longe Tem mais motor Motor bicilíndrico Motor mais elástico O acabamento É igual Tá? Das duas motos Mas eu ainda fico com a Versys A Versys é muito mais moto Cara Mas vamos lá Como eu sempre digo Tudo é negociável Tudo é negociável Minha sugestão Entre em contato Com essa concessionária Kawasaki Que fica a 1.500 km De distância Da sua cidade E veja com eles Uma forma De vocês De eles terem Um Uma Um preposto Uma oficina mecânica Que possa Representá-los Aí na sua cidade Por exemplo A Royal Enfield Ela aceita As manutenções Das suas motos Em garantia Feitas por uma oficina Que tem a nota fiscal Que comprove Que a manutenção Foi feita lá Tá? Isso não é inviável Isso não é impossível Tudo é negociável Quando há interesse De vender É negociável Então Se você Entrar em um acordo Com a Kawasaki Que está 1.500 km De distância De ti E explicar Isso que eu estou Lhe dizendo agora Dando o exemplo Até da Royal Enfield E perguntando Olha Vocês tem Como ceder Alguma forma De eu poder fazer A manutenção Numa oficina Aqui da minha cidade Que possa emitir Nota fiscal E que eu possa Comprovar Que foi feita A manutenção Com os itens tais Se eles disserem Pô Pô John Legal Então Dá A gente pode fazer Dessa forma Olha Cinquentinha Guerreira Então Eles Topando Vocês podem fazer Um contratinho Né É importante Que você faça Um contrato Veja com seu advogado Pra vocês fazerem Um contrato Bem simples Onde a Concessionária Se comprometa A aceitar Essa negociação E que você não perca A garantia Da moto Mediante A manutenção Numa outra Oficina Tá Então Você tem que ter Sua garantia Você não pode Simplesmente Isso não pode ser Um trato de boca Boca a boca Né Tem que ser um trato Aí firmado Com o contrato Porque de acordo Com o manual Da Da Kawasaki E a garantia Da Kawasaki Se você Fizer a manutenção Em qualquer outra Loja Você perde Em qualquer outra Oficina Que não seja Autorizada Você perde a garantia Então nada mais justo Do que Se a concessionária Topar Você faz um contratinho Aí com seu advogado Um modelo de contrato Eles assinam Carimba Pronto Tá tudo certo Não tem estresse Pelo menos Eles não perdem a venda E não é uma venda barata Né É uma moto De 25 26 mil reais Dependendo do modelo Se você quiser Até sugiro você Pegar um modelo Tourer Tá É um modelo muito legal Por que que eu estou Indicando Dessa forma E por que que eu estou Indicando uma Versys Mesmo que você Tenha que comprar 1.500 km de distância Porque eu tenho Um case De sucesso Um case positivo Dentro do meu Círculo de amigos Então eu tenho Um grande amigo Irmão Que é o Julinho Julinho um beijo Te amo E o Julinho Ele perguntou Imagina que legal Eu Crítico de motos E o meu grande amigo É um grande amigo mesmo Esse cara é meu irmão Ele me Ligou Me mandou uma mensagem De face Chico Olha eu estou pensando Em comprar uma moto E aí Me dá uma dica Aí eu Cara Que legal Meu irmão Me pedindo a dica Muito bom E Eu falei Julinho Vai de Versys Ele me falou O orçamento dele A proposta Ele precisava De uma moto Para pegar a rodovia Porque ele está Fazendo curso De pilotagem De avião E ele Ele é de Campinas E ele precisava Fazer esse percurso Eu não sei se é Até São José dos Campos Enfim Não sei onde é O aeródromo Que ele faz O curso E ele tinha que fazer Esse deslocamento Numa rodovia Ele abriu mão do carro Ele vendeu o carro dele Ele não estava curtindo O consumo do carro Ele precisava De mais economia E eu falei Dos prós e contras De uma Versys Mas eu vejo Mais pró Do que contra No caso Da utilização De uma rodovia Em rodovia E ele concordou Comigo Dito e certo Ele foi lá Fez a pesquisa dele Ele pesquisou Inclusive a BMW Ele já teve Uma BMW Ele já teve Uma G650GS Ele gosta Da BMW É Fez a pesquisa Ele é um cara Que pesquisa muito E decidiu Pela Versys Só que Ele teve um problema Na concessionária Lá de Campinas Ele não gostou Do atendimento Ele não foi bem atendido E ele comprou A moto à vista Ele ia comprar A moto à vista Nessa concessionária R$ 26.000 A versão Tour A versão mais cara E ele não gostou Do atendimento Ele foi muito mal atendido Ficou chateado Pra caramba Mesmo E Júlio É dos meus É um cara Muito exigente Ele sabe o poder Que ele tem Como consumidor E ele sabe Dos direitos dele E ele sabe Muito bem Até porque Ele foi auditor Galera Júlio tem um currículo Impecável Como auditor Enfim Ficou chateado Pra caramba Acabou comprando Numa outra cidade Do interior de São Paulo Foi lá Acho que 260 km de distância Foi lá Pegou um ônibus Foi de um ônibus Pegou a moto E voltou rodando E a moto ainda Sendo amaciada Veio devagarzinho A 80 km por hora Não passou disso Seguiu todas as condições Que o manual impõe E tá aí A moto tá fazendo 30 km por litro Na tocada dele Feliz da vida Versão Tourer Pagou 26 mil e pouquinho Tá feliz da vida Super satisfeito É... Claro Lá em Campinas Ele tem concessionária Kawa Saki Que é essa concessionária Eu não sei como é que ele vai fazer Para as manutenções da moto dele Eu não perguntei Mas a minha sugestão é essa Entendeu John Eu acho a BMW Uma moto muito boa Excelente Mas ela é muito cara E é uma moto monocilíndrica Então ela não vale esse preço Ela não vale Nem a pau Nem a pau Ela não vale 23 Nem 24 Nem 22 Ela vale 18 É uma moto que vale 18 mil Tá Ela não vale esse preço Claro Ela tem uma moto Com a cavalaria boa É uma moto que tem Embreagem deslizante Assim como a Versys X300 É uma moto que tem Painel completo Acabamento primoroso da BMW Mas a manutenção é cara A moto é cara A aquisição dela é cara É uma moto que não vale Esse preço que eles pedem Então Portanto Se é para pagar muito caro Vai de Versys Pega uma versão da Versys Atura Que vem com as malas laterais Linda Ainda vem com uma tomada 12 volts Aqui no painel Vai de Versys E seja feliz Tá Mas lembrando Lembrando Conversa com o pessoal da Kawasaki Bate um papo com eles Vê a possibilidade Deles negociarem com você Essa forma aí de garantia Sem que você tenha que se deslocar Em 1500 quilômetros Eu tenho certeza que eles não vão querer perder a venda Se eles quiserem perder Se eles perderem essa venda Eles são no mínimo estúpidos Tá bom John Então essa é a minha sugestão Vai de Versys X300 Não vai de BMW não É uma moto muito cara Ela não vale esse preço Tá certo? Mas Como sempre eu digo John Meus inscritos são altamente qualificados Altamente qualificados A minha opinião É uma das opiniões aqui Dessa comunidade Não é a mais importante E sim A opinião do conjunto Da comunidade toda Então Tenho certeza que Muitos inscritos vão comentar aqui E vão lhe dar sugestões Pra esse dilema Então a minha sugestão é a seguinte A galera vai postar Comunidade Família Vamos colocar aqui pro John A opinião de vocês O que vocês acham Qual o moto ideal pra ele Qual o moto Seria interessante pra ele Poder Fazer Caramba Qual o moto Seria interessante pra ele Poder fazer Essa compra Tá? De acordo com A necessidade dele Né? Como vocês viram na pergunta Ele vai pra igreja Ele vai usar No meio urbano E poucas viagens Mesmo assim Eu tô indicando Uma Versys X300 Tá? Pra mim É a melhor que tem Pelo preço Mas vocês Deixem aí a opinião de vocês Diga o que vocês pensam E vamos tentar ajudar o John John Muito obrigado E se você tem alguma dúvida Manda pra cá Meu e-mail tá aqui na descrição Ou você usa a hashtag Sepulveda Responde Beijo pra vocês Até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau